Outra coisa, você falou de seguro, cara, como que os caras fazem esse cálculo de seguro? Porque eu não entendo, né? Às vezes tem carro super, um carro usado, e você tá com um carro mais novo, e o do usado é mais caro do que o novo, de mulher é mais barato, quanto mais velho a minha idade parece que tá baixando o seguro, como que funciona esse cálculo? Seguro é vender risco, é avaliação de risco. O Paquito tem vinte e vinte e dois. É risco? Porra, total. Eu tenho cinquenta e três. Tá na promiscuidade aí. Grupo de risco, cinquenta e três é uma idade boa pra seguro. Qual? Cinquenta e três. Pô, boa, bacana. Bacana. Meu pai já tem setenta e sete. Casado então agora, se fosse solteiro eu ia pagar mais. Por quê? Porque o solteiro sai muito de baladinha, toma um negocinho, faz uma amizade fácil, não tem hora pra chegar. Faz uma amizade fácil. Pô, o cara é bonachão. Não, o cara chega e fala, pô, vamos se conhecer. Ele quer conhecer gente. O casado fica em casa, de pijama. É verdade. Mãozinha dada no sofá vendo novela. Pede iFood. Pede iFood, vendo uma série. Pô, quem que tá correndo mais risco? Pô, é lógico. Eu já tive... Tá ficando na sua sala, né? É, pô. Eu já tive desse lado. Tem horror, viu? Mas então, quando você vai comprar um carro, tem carro que é também mais caro e tem carro. Tem. Esportivo é mais caro. É lógico, porque o cara vai usar como um carro? Acelerando. Então, o risco já é maior. Carro esporte já tem um risco maior. Idade, perfil individual. Local onde você mora. Tem garagem? Tem garagem, não tem. Eles vão colocando tudo isso numa análise de risco. E tem também os modelos. Tem modelo que é preferido de roubo. Que, por exemplo, quais são? Bom, agora começou a... Vai trocando, né? Tem vários. Agora, qual que é a moda? Estão roubando muito o emblema dos Volkswagen. Porque aquele emblema não é só um emblema na frente. Aquilo é um sistema ADAS que controla toda essa questão. Sério? É. Do cruise control, que é o piloto automático, manutenção, assistência de faixa. É tudo naquele emblema. Esse é o sistema ADAS do veículo, que tem toda essa tecnologia embarcada. O cara rouba aquilo. Estão roubando muito. E é caro. Acho que é 18 pau, alguma coisa assim. Pra trocar. Bom, o cara tem seguro. Dependendo da franquia, o cara vai acionar. Né? Ó, roubaram isso aqui, causaram um dano aqui. Aí já começou a subir, então o valor. Aí já vai começar a subir. Então tem isso também. Tem carros que são muito visados, né? Pra roubo. Qual outro carro é visado? Cara, é... No interior é caminhonete, é picape, essas paradas. Também tem essa questão regionalizada, também. Os populares hoje em dia... Meu, vacilou, o cara rouba, golzinho. Porque é peça. Peça e também porque... Olha só que interessante. O cara rouba, manda pra fora, rouba pra fazer clonagem. E porque também esse tipo de nicho, isso é interessante. Do carro popular, popular mesmo, não existe mais. Aquela questão do carro que a gente comprava, lembra? Ah, esse é completo menos ar? Não existe. Esse era o carro popular. Eu lembro, força, né? Uma forcinha. Uma nivelinha aqui no vidro. Aquela direção dura pra caramba. Hoje em dia não existe. O carro é direção elétrica. O carro tem airbag. Tem sistema de ABS. Não tem carro. Você não consegue comprar um carro zero que não tem ar-condicionado? Isso tudo encareceu demais ao ponto de a gente olhar pro mercado e falar pô, o carro zero hoje em dia é mais barato do Brasil. É um quid de 67 mil reais. Não é barato. É caro. E o carro é ruim. É um carro que tem um nicho específico de frota mesmo. Eu acho que quem compra essas empresas de telefonia celular ou de manutenção pra colocar os motoristas na rua pra fazer serviço. Porque é um carro complicado. Muitos problemas, né? Tem três parafusos na roda. E vai trocar aquela roda. Você não consegue porque ela não encaixa. Tem que ter um pra segurar o pneu aqui porque ela não tem onde encaixar. E outro vem parafusando. Se furar um pneu desse, você tá ferrado. Ferrou. Vai lá, Paquito.